Centro de excelência na prestação de serviços em ambientes de alta confiabilidade, o Cyber Data Center SIG da Brasil Telecom atende a atual conjuntura de segurança e disponibilidade exigidas pelos clientes internos e externos que necessitam de ambientes estáveis e confiáveis para a operação e o sucesso nos negócios de processar e armazenar informações. A garantia de qualidade e confiabilidade se baseia no conceito de missão crítica, ou seja, na mais alta tecnologia de segurança que monitora o sistema 24 horas por dia, capaz de detectar qualquer tipo de disfunção de um equipamento antes que ele fale e comprometa a estabilidade do sistema como um todo, garantindo o sucesso do negócio. O conceito de missão crítica aplicado no projeto é estruturado nas seguintes estratégias. Redundância. Tem o objetivo de manter o sistema em constante funcionamento. Sempre existirão componentes com duplicidade para, no caso de falha de um, o outro entrar em ação imediatamente, mantendo a continuidade da operação, evitando a paralisação do sistema. Mantenabilidade. Procedimentos e rotinas de operação que são diariamente implementados, garantindo a disponibilidade do sistema, em caso de falha, de um ou mais componentes. Estas rotinas se antecipam à manutenção do componente, provendo uma maneira de isolar sem sacrificar a confiabilidade do sistema. Esses procedimentos visam maximizar a vida útil dos sistemas, evitando eventos que possam comprometer a operação do data center. Flexibilidade. O data center tem a habilidade de crescer ou aumentar sua capacidade, de acordo com as necessidades e avanços tecnológicos, sem causar grandes disfunções no sistema, garantindo, dessa forma, a maximização dos grandes investimentos feitos nesse tipo de empreendimento. Blindagem. O data center tem blindagem contra quaisquer forças físicas e naturais que possam, por ventura, ir contra sua estrutura ou instalações. A fachada do prédio industrial foi construída com painéis de concreto pré-moldado. As áreas de equipamentos foram compartimentadas e foi implantada sala-cofre, permitindo a proteção contra impacto, pressão, fogo, gases corrosivos, umidade e vapor, além de atenuar campos magnéticos que podem causar disfunções induzidas nos equipamentos. Seguridade. O complexo possui a habilidade de aplicar procedimentos de segurança nas instalações, visando a proteção da informação. Uma equipe treinada de seguranças e brigada de incêndio monitoram as instalações do data center em regime 24 por 7, apoiados por sensores de infravermelho e câmeras distribuídas de forma estratégica no interior do prédio e na área externa. O controle de acesso utiliza leitores biométricos e cartões magnéticos, protegidos por portas de aço e vidros blindados. Além do controle de pessoas, existe também o controle lógico do sistema, como monitoramento das plataformas de hardware, software e rede e diagnóstico das falhas nas plataformas elaboradas pelo Centro de Operações de Redes. O sistema de automação monitora todos os principais elementos dos sistemas implantados, bem como permite o interfaceamento com os microprocessadores dos principais equipamentos, totalizando 5 mil pontos controlados. Além desse controle, todos os alarmes críticos são enviados por um sistema independente de telesupervisão para o Centro Nacional de Gerência de Redes, que emite automaticamente uma ação de correção do problema, através de técnicos em regime de plantão. A proteção contra incêndio possui detectores lógicos programáveis, detecção precoce por aspiração, combate com gás inerte FE-227 e sistema de sprinklers secos. O data center é alimentado por dois circuitos independentes, com encaminhamentos distintos da rede pública e subestação rebaixadora, com três transformadores de 2 MVA. Possui usina de três grupos geradores de 1,250 MW, dois conjuntos com dois UPS de 0,5 MW, paralelos e redundantes, totalizando 2 MW e 9 chaves estáticas. Disponibilizando circuitos duplicados de fontes distintas até os quadros de alimentação dos clientes, garantindo assim a disponibilidade e confiabilidade do sistema elétrico. O sistema de ar condicionado de expansão direta possui duplo anel, permitindo que todos os condicionadores de precisão recebam água gelada por duas vias independentes. Projetado e instalado com o que há de mais moderno em tecnologia, o sistema instalado possui capacidade de 1.500 toneladas, podendo chegar a 2.500 toneladas de refrigeração. O prédio foi projetado com arquitetura moderna e prática, permitindo alto grau de conforto nas áreas de trabalho, mantendo, contudo, o conceito de blindagem nas áreas de produção e equipamentos. Dos 5.200 metros quadrados de área construída, cerca de 1.400 metros quadrados foram destinados à sala de clientes. O resultado final permite aliar a beleza e a harmonia das formas, mantendo a facilidade operacional. A transferência e armazenamento dos dados é a razão da existência do data center, no qual são disponibilizados duas vias independentes de rede metálica e óptica, centralizadas em uma única área de telecomunicações e distribuídas em pontos de consolidação, permitindo maiores velocidades, banda ilimitada, agilidade de operação e gerência das facilidades de TI. Todo o cabeamento estruturado foi desenvolvido em categoria 6, seguindo o último padrão de solução do mercado. As melhores soluções de engenharia foram aplicadas no data center e serão mantidas durante a sua operação. A habilidade técnica no gerenciamento e manutenção assegura que as instalações irão realizar suas funções na plenitude a que foram concebidas. Todos os projetos e a execução das instalações foram rigorosamente fiscalizados pelo corpo técnico da gerência de infraestrutura da Brasil Telecom e certificados por empresas de reconhecida capacidade, estando rigorosamente dentro das normas técnicas nacionais e internacionais. Nossa competência é garantida pelo cumprimento do conceito de missão crítica, que prevê antecipadamente e soluciona as possíveis falhas, mantendo o sistema efetivo e realizando as operações esperadas. A engenharia desenvolvida e aplicada garante a confiabilidade e qualidade tradicionais da Brasil Telecom, disponibilizando aos clientes segurança, know-how, baixo custo e rapidez, que constitui o alicerce do negócio data center. A engenharia desenvolvida das instalações ea Obrigado.